É que nesses dias eu só dava trabalho, né? Eu era apaixonado por Cristo, tinha temor a Deus, mas eu não conseguia permanecer na caminhada, não conseguia dar a Ele aquilo que Ele é digno de receber. E o interessante é que eu fui caçado por Deus. Eu costumo dizer que Deus me caçou por alguns anos. E se eu hoje sento aqui, é por causa da credibilidade que pessoas depositaram. A gente fala sempre, foi lá atrás, Ulisses, Luiz, Lapa, Jackson, deram crédito para aquilo que não tinha aparência, não tinha forma. Então, essa nossa caminhada, essa nossa jornada, ela é feita de bons momentos e de momentos de superação. Eu, na minha loucura, na época de casa de recuperação, era aquele cara, um mês na casa de recuperação, um ano na rua usando drogas, e a gente dizia, né Lapa, aquilo que mais vale o cão vivo que está escrito em Eclesiastes, do que o leão morto. E o termo que moveu, que move o SOS Vida Jovem, até hoje é, enquanto respirar, tem jeito. Tem jeito. A gente acredita na vida humana, acredita no poder de Deus de transformação, na graça de Deus. Enquanto respirar, tem jeito. Se eu estou aqui hoje, é porque eu sou fruto de pessoas que acreditaram. O Mevão nasceu assim, dando crédito para os improváveis, resgatando o perdido, acreditando que a Estério poderia ser mãe de filhos, acreditando que o órfão podia viver em família, acreditando que um cara drogado que roubava a comida dos filhos, podia tocar nações. Tu és o Deus fiel Tu és o Deus fiel Tu és o Deus fiel Somente Tu és fiel Aleluia Emmanuel Amém 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 Obrigado.